Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha deliciosa de bolo de coco super molhadinho. Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações pra sempre estar chegando os vídeos pra vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Em um liquidificador vamos acrescentar 4 ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo e uma xícara de água em temperatura ambiente. Vamos bater esses ingredientes por 2 minutinhos. Já bati durante 2 minutinhos, agora nós vamos transferir esse conteúdo pra uma vasilha. Adicionei o conteúdo numa vasilha já e 2 xícaras de farinha de trigo. Agora nós vamos misturar bem. Depois de misturar bem a massa, vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento. Misturar delicadamente. Vamos passar a massa para uma forma untada com manteiga e farinha. Vamos passar a massa. Depois de passar para uma forma, vamos estar acrescentando uma caixinha de leite condensado. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 50 minutinhos ou até vocês perceberem que ficou bem douradinho, tá? Vamos lá! Bom, gente, o nosso bolo já deu uma esfriada. Agora eu vou estar transferindo ele para um prato. Gente, ele fica muito fofinho, bem molhadinho. Já virei ele, gente. Agora com uma faca eu vou estar fazendo uns furinhos assim, ó. Nessa mistura minha aqui, gente, eu acrescentei uma xícara de leite e duas colheres de leite condensado. Agora nós vamos molhar o nosso bolo. Música Música Bom, eu já terminei de molhar o nosso bolo. Agora nós vamos cobrir ele com coco. Música O coco vocês vão estar usando a gosto, tá? Fica a critério de vocês. Olha como fica bonito, gente. Música E o nosso bolo vai ficar dessa forma. Bom, pessoal, agora eu vou estar cortando um pedacinho dessa delícia para vocês estarem vendo bem de pertinho. Música Olha só isso, gente. Música Ele fica super molhadinho e bem fofinho. Música Olha, gente. Chega a dar para, ó. Música Bem molhadinho. Música E esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau! Música